Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar aqui nosso maravilhoso avanço contra o tio Hitler. Let's go! Vou ativar esses ataques aqui de novo, vamos torrar mais um pouquinho de manpower. E let's go! Ah, eu tô preocupado aqui embaixo. Não, 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 não. Investir na construção social, investe lá, é nóis. Investe na Turquia que é nóis. Esses caras estão querendo fazer eu me juntar à guerra contra o Japão, não tô afim não. Seria interessante pedir acesso pra esses caras, né? Adianta eu pedir acesso? Eu acho que não também. Hum, vocês estão aqui, né? E vocês estão aqui parados. Eventualmente, quando o Japão começar a zoeira aqui... Ah, eu não sei se o Japão vai passar muito daquilo ali não, galera. Olha só, aqui... Ele já tá enfrentando o Ganshi aqui embaixo. Em particular, a Sion tá aqui. E Sion... Sion não é poppet de ninguém. Hum, interessante. Oh, fuck. Bugara também parou de emprestar coisas. Cara, todo mundo parou de emprestar coisas. Que tristeza. Ah, uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, galera, foi aumentar a quantidade de fábricas aqui... Pra artilharia. Deixa eu aumentar porque, né? A gente evoluiu o nível de artilharia. Vai precisar de mais coisas aí. Ah, Raij, como é que tá a vida? Aliás, aqui. Iniciar súditos. Aparentemente, a entrega não foi feita? Aparentemente, não. Ah, ele tá... Essa contribuição por guerra dele aí tá arrebentando tudo, né? Ah, deixa eu ver aqui. Pera. Em teoria, o empréstimo tá... Ah, tá. Já sei. Aqui que eu tenho que ver. De 18. Seis dias pra próxima entrega. Ok. Seis dias a gente faz a entrega e daí a gente dá uma olhada. Enquanto isso, a gente tá brincando de avançar na União Soviética. E aí? Quatro dias. Três dias. Porém, eu não vou ter pontos suficientes pra reduzir. É uma porcaria. Dois dias. Um dia. Entrega feita, certo? Entrega a qualquer momento. Legal. Como é que tá aí? Criança lambança. Ah, eu preciso dessas coisas. Muito. Vamos com isso aqui primeiro. Porque é mais importante. Neste momento. Como é que tá aí? O Raj? Não? Eu tô olhando o cara errado. Obviamente. Não vai? Cadê? What? Entrega? Fomento total. Entregue. Não muito, né? Não entregou nada, na real. Pra ser muito sincero, não entregou nada. Pra ser muito sincero, não entregou nada. Não entregou porcaria nenhuma. Ou esses pontos positivos estão deixando ele positivo. Não acho que seja questão. 680, 73. Deixa eu ver se está subindo. 72. Não, tá caindo. A gente tá entregando, mas tá entregando devagar. É isso que tá acontecendo. Eu não quero pegar nada disso aqui. Vamos avançando devagar aqui. Eu tô torrando bastante manpower. Eu estou juntando ponto de poder político ali. Eu poderia ir pra 10%? Poderia. Mas eu não quero, galera. Por enquanto, eu quero dar uma segurada, tá? O que eu vou fazer, eventualmente, vai ser colocar um monte... Por favor, não, tá? Por favor, não. Não quero. O que eu vou fazer aqui, eventualmente... Cara, se bem que eu poderia fazer isso, na real, né? Poderia pegar o controle desses exércitos aí, já que eu tenho equipamento. O que tá faltando agora é manpower. E começar a atacar com eles. Mas eu tô de boa. E uma das coisas que eu tenho que ficar muito de olho é nisso aqui, ó. Nos lugares que as linhas vão se enfranquecer. Isso aqui é extremamente importante. Cara, que zoeira é essa? Ah, você resolveu... Dar uma de bonitão. É isso. O Rage, manda... Manda 59 aí, vai. Você manda 80. Só se não deu? Manda mais um, então. Pronto. E tchau, Rike. Vai pra lá. O cara já não manda mesmo, então... Whatever. Tá vendo os Estados Unidos fazendo zoeira aqui de novo. Sai pra lá. Índias orientais. Manda 49 aí pra mim. Pronto. Tô mandando só 48. Só pra dar aquela zoada, né? Manda aí pra mim. Beleza. Pneus. Pneus é zoeira, né? Faltar. Pronto. Ok. Agora tem de sobra, né? Perfeito. Não quero parar a minha produção por conta disso, né? Não rola. Tá bom. O anti-tanque tá ali, a gente não usa mesmo, então tá tranquilo. Por algum motivo eu ganhei mão de obra aqui, não sei exatamente porquê. Será que... Não. Ainda não. Seis 165. Vamos ver. Seis 164. Só que isso aqui... Isso aqui realmente, galera, não me parece que tá vindo do empréstimo. Isso aqui me parece que tá vindo da minha construção nele. Tá? Isso aqui me parece dessa construção aqui, ó. Ao invés de qualquer outra coisa. Então tem isso. Deixa eu... Diminuir isso aqui. Arruma essa fábrica aqui, por favor. Pronto. Thank you. Vou juntar um pouco de ponto aqui. 410k me deixa um pouco mais tranquilo. Vou tirar isso aqui. Eu tenho alguns pontos ali. Cara, falta quanto pra logística? Pra hospital? 49 dias ainda. É, a gente vai capturar a União Soviética e os hospitais ainda não vão estar prontos. E aí? Ah, estão me preparando bem, né, galera? O cara bem preparado pra atacar a União Soviética. Galera toda reclamando ali de atrito. Olha só. Isso aqui é atrito, ó. Falta supply. Talvez a gente chega lá. Pronto. Aqui completou tudo. Não quero mais nada daqui. Você, foguete. Talvez descer nos anti-tanks seria necessário. Ou talvez começar a descer nos tanques aqui. Também não é uma ideia. Mas eu preciso disso aqui, por favor. Antes de mais nada, eu preciso daquilo ali. E eu preciso também dos óculos de visão noturna, né? Também importante pra gente. Vamos pegar isso aqui. Como é que tá meu amigo Japão ali? Ó, o Japão fez a invasão aqui. A gente já sabia. O quê? Não se ouvir ética fazendo zoeira. Poderia mandar mais um pouco de equipamento pra... Pra você. Tô afinal. Começar empréstimo. Começa mais empréstimo aí. Já tem menos cem, né? Aprovação não requerida. What? Ah, galera. Sabe o que que rola? Esse cara provavelmente não tem comboio. Esse cara aqui provavelmente não tem comboio. Por isso que eu não consigo mandar os negócios pra ele. Ele tem docas, né? Mas eu não acho que ele tem comboio. Quer ver? Se eu clico aqui no hike... Docas, fabricação... Fabricação de navios... Eu tenho quase certeza... Ah, é na parte naval aqui que dá pra olhar. Eles tem 56 navios. Quer ver? Um segundo. Galera, como eu tenho quase certeza que é isso... Vou mandar aqui 10 comboios pra eles. Inclusive a gente deveria estar fazendo mais comboios. Não deveria não? É que eu não tenho docas, né? Ok. É a vida. Isso que dá não... Não pegar o Reino Unido. E quer saber? Eu vou diminuir aqui também o negócio do Reino Unido. Começar empréstimo. Vamos fazer isso aqui. Toma... 20k dos meus equipamentos aqui, eu acho. É, eu tenho muito equipamento das outras coisas. Vamos 20k desses aqui também. Uma vez. 20 vai dar menos 100, né? Beleza. Ok. Toma aí. É nóis. Celulado bom de... Economizar tanto equipamento, né, galera? Celulado bom de economizar tanto equipamento. Adoraria terminar o hospital logo. Tá foda. Como é que tá isso aqui? 44 dias ainda. Cara, eu não acredito que o negócio tava desativado e a gente não tava fazendo a decifragem ali das coisas. É tipo, insano pensar isso. Insano. Ah, eles tão com vantagem de inteligência em relação a mim. Como? 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 Não faz nem sentido, pô. Sacanagem. Ah, eu não quero seus exércitos. Thank you very much. O império aqui. O império aqui. Nosso amiguinho. Quantos navios ele tem? Bastante, né? Muitos navios. Diga-se de passagem. Tá bom. A gente tá avançando ali. Passos lentos. Esses caras aqui tão sofrendo. Deixa eu pausar eles um pouquinho. Para de sofrer aí, meu querido. Recupera a força e depois a gente continua avançando. Vai. Recupera um pouquinho aí que a coisa tá feia, né? O negócio aqui tá feio. O atrito aqui tá pesado. Bem pesado. E esse é o problema, né? Se você ataca, você toma atrito. Se você defende, você também tá tomando atrito. E o grande diferencial é que a União Soviética, ela tem manpower limitado. Olha só. 11 milhões. Isso não é pra todo mundo, né? O cara que bate de frente seria a China. Hum, olha só. O Japão fez uma invasão aqui. Pra tentar pegar Hong Kong do... Do Reino Unido. Do Reino Unido? Não, perdão. Do Raik. O Raik tá movendo tropas pra cá agora, né? Pra dar uma segurada. Você tá na guerra? Ah, você se aliou, Japão. Não acredito. Sério, Sion? Se condenou aí, foi? Interessante. Ah, por favor. Reino Unido. Não. Para de zoeira, pô. Para de zoeira. Deixa eu ver como que tá isso aqui. Tô sendo destruído aqui, né? Tô sendo arrebentado. Hum. Legal. Ó. Vamos olhar a Indy agora. Vamos ver se tá diminuindo ou aumentando. Nenhum, nem o outro. Tá segurando, tá vendo? Por quê? Porque agora eu não tô edificando mais ela. Então aquilo lá, aquilo que tava descendo, de fato, era da minha edificação. De fato, era da edificação, galera. Agora aqui, já em relação a você... Se bem que a sua entrega vai acontecer depois, né? Provavelmente. Eu queria saber aqui pro Império Britânico, vai acontecer em 18 de fevereiro. Não. A gente tá entregando desde 18. Hum. Isso aqui é pra China. Isso aqui é pro... Polonês Raj. Menos 7. Tá tentando entregar equipamento lá. Então tudo não tá sendo fácil. Ok? Não tem se a gente tá produzindo equipamento. Raj. Logística 3. Eu pensei que era hospital. Oh, não. O hospital ainda tá indo. Ah, tá. Eu não preciso avançar naquilo ali, mas isso aqui seria bom. Seria maravilhoso. Ah, Raj. Vamos lá de novo, tá? Vamos tentar de novo. É o seguinte. Vamos começar o empréstimo disso aqui. Vamos te mandar aqui. Cadê? 5k daquelas unidades ali, talvez. Toma 3 mil dessa. Mais 5 mil dessa. Pronto. Eu acho que eu não tenho outra coisa que eu queira mandar. Talvez um pouquinho de equipamento de suporte. Toma mil desse aqui. Pronto. Pega aí. Legal. Então agora tem mais um arrendamento indo pra lá, né? Entregue desde 6 de qualquer coisa. Pronto. A gente já colocou tudo ali. E agora... A gente vai começar a entrega pra diminuir em 84 pontos. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Não acho que esteja acontecendo. Acho que tá subindo, né? Isso é um problema. Você também tá subindo. Também é um problema. 140. 639. É. Lento, lento, lento. Não tá adiantando mandar equipamento pra esses caras não, galera. De verdade. Vamos com o hospital nível 2. E o Ride Away. Não, e você? Acho que você tá de boa, não tá? Deixa eu ver. Ah, você ainda tem menos power. Eu vou aqui. Ride Away. Pra você, eu quero. Banho de logística, suporte e... Hospital de campo. Eu tenho motorizados? Tem. Tenho equipamento de suporte? Tenho também. Ok. Thank you. Você também. Por favor. Hospital de campo. Vai faltar motorizado. Quase certeza que vai faltar motorizado. É. Exato. Faltou. Tentar produzir mais aqui. E é isso. Pronto. Fiz a relocação dos negócios. Como é que tá isso aqui? Tá bem. Beleza. Ok. Tenho várias fábricas agora, né? O que você tá mandando? Manda aí os motorizados. Ou aceitei do cara errado. Mas tudo bem. Felizmente eu aceitei do cara errado. Mas tudo bem. Cifra da União Soviética foi decifrada. Isso é ótimo. O que a gente vai fazer? Ativar a cifra agora, galera. Ganhar pontos. E ativar ataques. Você para, você para. Eu sou nosso amigo lá atacando. Por enquanto é isso. Cara, eu estou achando incrível que ninguém evoluiu. É, você foi só falar, né? Especialista em infantaria. Boa. Esses caras não evoluíram praticamente em nada. Especialista em infantaria. Esse cara aqui não evoluiu mais em nada, né? Não sei se nível 5 é o máximo pra coisa. Até onde eu me lembrava não era não. Ah, organização primeiro, por favor. Ok, thank you. Você, você pegou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Especialista em infantaria. Legal. Você nada. Você nada, ok. Ah, deixa eu pausar esse cara aqui também. Deixa ele se recuperar aí. Ele já está meio triste ali. Ninguém aqui querendo avançar. Falta supply em tudo quanto é lugar. Em particular, falta aqui, né? Uau! E aqui falta, tipo, insanamente. Minsk e etc. Região essa. Mesma região de sempre. Vamos lá. Minsk. Mosir. Minsk. Kiev ali embaixo. Kiev não importa muito. Minsk a gente está construindo alguma coisa ali. Bessarabia. Esse lugar aqui é importante. Mosir. Deixa eu ver. Espera que está passando alguma coisa aqui, galera. Que eu não estou vendo. Ó. Mosir. Essa aqui é a construção, né? É isso. Organizado. Como é que estão as linhas? É importante dar uma olhada sempre. As linhas estão bem obrigadas, né? Deixa eu subir um pouquinho mais essa linha. Vou ficar mais tranquilo aqui. Mais relax. Esses caras para cá. Você para cá. E pronto. Legal. Eu preciso começar a atacar, né? De fato. Esses caras aqui nem estão tentando avançar. Na real, eles estão todos para trás aqui por causa do... O Hike também é foda, né? O cara sentou um monte de exército ali e falou. Pronto. Vamos. Esses caras aqui... Eu não quero atacar com esses caras aqui. Eles estão muito amebucas. Não rola. Esses caras aqui até rolam. Mas aqueles outros ali, não. Tá. Evoluímos aquilo ali. Vamos pegar o outro nível aqui. Legal. Você, tchau. Como é que tá o súditos? Maus. Vamos pegar esse cara da ofensiva. Por enquanto eu tenho manpower. Então, por isso que eu vou pegar o cara da ofensiva. Esse cara da ofensiva aí vai ajudar bastante. E, cara, a gente não tá atacando, né? Deixa eu tentar ativar todos aqui. Vamos ver se a gente avança um pouquinho. Eu saio dessa zona maldita de atrito infinito aqui. Tá foda, galera. Tá foda. A gente nem tá tentando avançar aqui. Essa é a verdade. Vamos tentar avançar desse lado. Se os caras também estão sem equipamento, tá vendo? Eles começaram a ficar sem equipamento, galera. Bem interessante. Deixa eu ver aqui o que pode ser feito. Aqui nós tomamos uma travessia necessária. Ataca aqui. Ataca aqui. Ajuda aqui. Ataca aqui. Pronto. Cliquei errado ali, de alguma forma, né? Isso aqui também é um ponto bem importante. Então, por favor, ataque. Isso aqui dá pra dar uma forçada na amizade. E esses outros lugares aqui são inúteis. Aqui pra tomar essas travessinhas ali vai ser... Vai dar bastante trabalho. Então é melhor nem... Nem zoar, não. Como é que tá isso aqui? Cara, esse avanço aqui é um avanço bem complicado. A quantidade de exército ainda em colinas, etc. Não é uma boa ideia. Não julgo ser uma boa ideia. Ok? Avançamos. Legal. Império Britânico. Cancelou o empréstimo. Ok. Cancelou o empréstimo também. Ok. Como é que tá isso aqui? Descendo devagar, né? Mas, de fato, enviar equipamento não achei que tá adiantando muita coisa não, galera. Artilharia. Último nível de artilharia. Ok. Tem muito mais o que fazer. Vou descer nos antitanks que eventualmente vão ser necessários. E aqui, galera, vamos com engenharia de edificação. Aliás, não. Perdão. Com reparo na edificação. Reparar isso aqui bem mais rápido agora. Tentar não sofrer tanto. Isso aqui. Isso aqui. Cherninho, não lembro onde é. Onde é? Bem em cima, né? Não. Aqui no meio. Repara aí também. Kiev. Isso aqui. Beleza. Ok. Repara mais que tá pouco. E vamos tentar avançar devagarzinho aqui. Porque senão o negócio não vai, né, galera? Essa é a grande verdade. Eu estou quase mudando. Alguns desses caras. Principalmente vocês. Nesse momento eu tenho companhia de comunicação e companhia de logística, né? Equipamento não tá sendo exatamente um problema. Eu poderia tirar companhia de manutenção e colocar hospital. Isso poderia ser. Ou eu poderia tirar companhia de comunicação. Deixar as unidades um pouquinho mais fracas. Eu vou tirar companhia de comunicação, eu acho. Companhia de comunicação. E a gente coloca isso aqui. Vou precisar de um monte de coisa, né? Tem um 10 no depósito. Falta tudo, né? E isso aqui eu tenho... Até que eu tenho. Então de novo vai faltar aqui motorizados. Iris, variris. Colocar mais caras ali pra tomar conta desses motorizados. E vamos aí avançando devagar, né, galera? Avançar na União Soviética é isso. É a Trito Infinito. E o Stalin rindo. Mais ou menos nessa região aqui, né? Stalin tá ali rindo bastante da gente. A China tá sendo capitulada. Eu acho que eu vou mandar um pouco mais de equipamento de novo. Ah, se bem que eu nem consegui mandar isso aqui, né? Ainda. Deixa eu ver se eu consigo mandar mais equipamento pra ela. Porque senão ela de fato vai ser capitulada. Toma 15k disso aqui, minha querida. 15 mil. Toma. É seu. Pode ficar. Coloca um pouco mais de equipamento aí na sua mão. E dá uma segurada no Japão, que é nóis. A Sion não entrou na guerra, né? Ele entrou na facção, mas não entrou na guerra. O que é interessante. Esse cara aqui tá em guerra com todo mundo. E é isso. Bom. Very interesting. Então agora... Agora o avanço tá acontecendo, né? Agora o avanço tá acontecendo. A gente tá com uma bela contribuição até. A Itália começou a contribuir também. Legal. E agora as coisas vão andar. Eu sinceramente acho que tava faltando ali pra gente um hospital de campo. Sem hospital de campo, invadir isso aqui é... Muito difícil. Pra quem tem pouco manpower, muito difícil. Se fosse uma nação que tivesse muito manpower, aí estaria tranquilo. Mas o outro lado também... É que querendo ou não, nós estouramos bastante... Nós arrebentamos bastante os equipamentos da União Soviética. Dá pra ver claramente que ela tá com muita unidade que tá under strength, né? Que provavelmente significa... Significa que ela tá sem equipamento. Deixa eu olhar meus surdos. Sempre importante olhar isso aqui. Acho que não tá caindo mais, né? Ok. Deixa eu continuar... Construindo coisas aqui no Raj. Aqui dá pra colocar sete? Eu vou... Vamos construir isso aqui, na verdade, então, Raj. Por exemplo, dá pra construir um monte. Construir aí que é nóis. Vamos arrumar essas coisas primeiro. Cara, esse tem um monte de forte também, né? Fala sério. O que a União Soviética andou fazendo? What the fuck? Pronto. Conserta tudo aí que é nóis. Depois a gente continua fazendo mais coisas aqui. Isso aqui é muito perigoso. Esse avanço profundo aqui. A gente não tem... Soldados suficientes pra... Ter uma linha gigantesca contra a União Soviética. É meio suicídio isso aqui. Por outro lado, é bom. Porque significa avanço, né? Avançar dos lados aqui ajuda a avançar no meio. No meio é onde o atrito tá pegando mais pesado. Por algum motivo, galera, a gente tá ganhando menos pau. Sinceramente, não entendo. Mas por algum motivo a gente tá. E aqui... Território desocupado. Deixa eu ver como é que tá aqui. Complacência tá tranquila. Sossegada. Galera, tá super de boa. Legal. Eu posso pegar mais algumas coisas. Blindagem. Isso aqui não interessa. Essa superioridade aérea não é ruim. Isso aqui. Experiência aérea obtida. Superioridade aérea. Vamos com superioridade aérea aqui. Eu deveria ter guardado os pontos, né? Eu deveria ter guardado os pontos. Mas nem mal. Por causa do súdito aqui, galera. Quando ele bater, a gente tem que clicar. Ok. E aí. Avanços acontecendo, né? Os hospitais de campo fizeram toda a diferença do universo. A quantidade de equipamento que a gente tá produzindo não tá sendo suficiente. Principalmente na parte de astilharia, por algum motivo. Cara, será que alguma unidade minha tá com astilharia em campo? Não tá, né? Deixa eu ter certeza disso. Talvez algum misclick, alguma coisa. Não. Não me parece. Não me parece, galera. Não. É só... Só tá faltando equipamento mesmo. Só tá faltando produção, melhor dizendo. Então... Astilharia em dia. Equipamento de fantaria muito em dia. Motorizados faltando, mas estamos produzindo. As coisas avançando. Deixa... É. Isso aqui tá ok. Vou subir isso aqui pra cá. Tá faltando também tungstain aqui, né? Isso atrapalha um pouco. Vamos pedir tungstain de alguém. Você manda tungstain aí pra nós. Perfeito, ok. Assim nossa produção de artilharia fica em dia, certo? Certo. Já caiu bastante ali. Ok. Legal. Então, próximo nível de equipamento de infantaria a gente já tem. 300 dias pra isso aqui. Uau. Mas eu vou, cara. Vou deixar minhas infantarias o mais ao peso possível aqui. O mais rápido possível também. Vou deletar isso aqui. E vamos trocar isso aqui de uma vez pra cá. Tá produzindo 300, né? Não tem problema. A gente pode produzir um pouco menos. E ainda estamos positivos mensalmente, né? Lembrando que a gente tem equipamento de sobra ali por enquanto. Como é que tá isso aqui? Cara, Japão. O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô com vontade de justificar aqui e declarar guerra nesse cara. Seria muito legal. Ai, seria muito interessante. Inclusive, o Japão tá perdendo território aqui. Me parece. Ok. Galera, é hora de encerrar, né? É hora de encerrar. Temos... Abrimos um rasgo aqui. No tio Hitler. Eu estou achando esse exército verde bem esticado. Você tem exército pra estudo? Obviamente não, né? Sabia que não tinha. Tem que ajeitar essas linhas aqui depois, galera. Eu vou encerrar. Vou fazer esse ajuste de linhas aqui entre um episódio e outro. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.